Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do PAC-2, ou do PAC-3, na verdade, né? A retomada do PAC. O governo quer gastar dinheiro, meu amigo. O objetivo do governo Lula é ajudar os amigos. Precisa agora ajudar as construtoras, o Debreche, aquelas construtoras todas envolvidas na Lava Jato. Pois é, cara, tem que ajudar esse pessoal, né? Vocês votaram no Lula. Não, desculpa, eu sei, você que assiste o meu canal não votou no Lula. Mas os idiotas úteis votaram no Lula, os isentões de merda do MBL votaram no Lula. Agora é isso daí, meu amigo. É voltar à época da corrupção. É isso que eles querem. Estava na cara que seria isso. Essa notícia foi sugerida por não coube, Luf77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O governo já falou que quer retomar a era das grandes obras. Quer gastar dinheiro, meu amigo. Quer contratar o Debreche, Camargo Corrêa, OAS, Andrade Gutierrez. Lembra desses nomes todos? Da época da Lava Jato? Esse pessoal, meu amigo. Muitas mudaram de nome, tá? Elas mudaram de nome porque ficou tão queimado o nome com a Lava Jato que elas mudaram de nome. Mas estão aí ainda. Tem aí as empresas e coisas e tal. E estão com muita fome. Olha só que as empreiteiras apostam em Lula e Novo PAC para se reerguir após jejum de obras públicas. Ficaram um tempão sem as boquinhas, cara. Pois é, o seu dinheiro que alimentava as boquinhas do pessoal, eles tinham secado. O Bolsonaro não vai fazer obras sem precisar. Bolsonaro focou em fechar as obras que já estavam quase prontas, fez um monte de coisa, conseguiu fazer bastante coisa. Evitou começar novas obras justamente por quê? Porque tipicamente o governo toma decisões ruins. Todo governo, todo planejamento central toma decisões ruins. É uma ilusão você achar que o governo investe bem dinheiro em obra. Não. Quando o governo faz uma obra, o principal objetivo do governo ao fazer uma obra é ciclar aquele dinheiro. Ele dá o dinheiro para a empreiteira, a empreiteira separa os 10%, 30%, sei lá quanto é que está a taxa do PT nesses últimos dias. E isso volta para a pessoa no governo que arrumou a obra para o pessoal. Então é assim que funciona. Esse que é o esquema. A obra em si, se vai ficar pronta, não vai ficar pronta, se vai funcionar, se não vai funcionar, se é útil, se precisa mesmo da obra, se não precisa da obra para nada. Isso daí é o que menos importa. O dinheiro seu, meu, nosso, já foi roubado mesmo, já está na mão do governo. Ou então o governo Lula imprimiu mais dinheiro, porque o governo Lula pode fazer isso, né? Ele já está agora enterrando qualquer tentativa de limitação de gastos. Já falou que vai encher as burras mesmo, vai imprimir dinheiro mesmo, vai sair gastando dinheiro. Não está nem aí para a inflação. Nossa inflação está muito baixa, diz o Lula. Inflação europeia não pode, tem que ser inflação sul-americana, aquela boa de 100% ao mês, para a gente ficar animado e coisa e tal. É o que o Lula quer. O pessoal votou nele, pô. Fazer o quê, né? Vai pegar essa grana toda. Porque a inflação, você sabe, também é seu dinheiro, né? A inflação, quando o governo imprime dinheiro e gera inflação, o dinheiro que você tem na sua carteira, ele perde valor. Então, na verdade, isso é um imposto que é cobrado das pessoas. E aí, isso vai ser usado para quê? Para ajudar o pessoal da OAS, da Odebrecht. Pô, o Lula tem que pagar a cozinha dele lá no triplex do Guarujá, cara. Você acha que não? Acordo é acordo, cara. O pessoal lá vai cobrar esse tipo de coisa. Pode ter certeza que daqui a pouco já vai ter mais cozinha nova pintando por aí para o Lula, né? Então, as empreiteiras já estão tudo animadas, já estão tudo querendo. E já começou a parada, que a Petrobras, que está um pouquinho melhor do que o resto do governo brasileiro, pegou e já assinou um contrato para retomar a unidade de processamento de gás do polo gás-lube de Itaboraí. Essa unidade é um erro enorme, uma besteira completa. Esse polo inteiro aí é uma besteira completa. Ok, para o pessoal que mora ali perto é uma coisa positiva. Vai ser muitos empregos para o pessoal de Itaboraí, de Niterói, de São Gonçalo e coisa e tal. Mas, na prática, não precisava disso. Já tem polos enormes do lado de cada Bahia, ali em Duque de Caxias. Para que essa coisa aí? No entanto, por motivos puramente eleitoreiros, o Lula fez esse negócio. Começou no governo Lula. Daí torrou-se uma grana, a coisa ficou toda parada, perdeu um dinheiro danado. Agora o que ele vai fazer? Vai empurrar mais um bocado de dinheiro lá. Adivinha se vai funcionar? É lógico que não. Não funcionou a primeira vez, vai funcionar a segunda. Por quê? Não tem por que funcionar. É o que eu falo. Governo só investe mal. Aqui, já estão falando aqui do novo PAC, que vai ser, não, que não sei o que é lá. Que o PAC lá na Dilma foi com 176, 179 bilhões de reais. Em 2021 o valor foi só de 68 bilhões. Muito melhor. Tirou menos dinheiro do seu bolso, do meu bolso, do bolso de todo mundo, para custear obras que não serviriam para nada. Agora, meu amigo, não tem essa aqui. O ranking dos maiores consultores do país de 2022, divulgado pela revista O Empreiteiro. A OEC, que é o novo nome do antigo grupo Odebrecht. OEC é Odebrecht Nova. Como eu falei, a maior parte dessas empreiteiras mudou de nome, porque ficou tão queimada que não dá para usar o mesmo nome mais. Mas já está todo mundo aqui animado, olha só. A receita da OEC, no entanto, é tímida comparada com os tempos áureos do Odebrecht. Só 2 bilhões, né? 2,9 bilhões. A holding Nova Honor alega ter hoje aproximadamente 25 mil funcionários. Ah, não, desculpa. Nova Honor, que eu acho que é o novo nome do Odebrecht. Nova Honor é Odebrecht, OEC é o braço de engenharia da Odebrecht. Então, de qualquer forma, muito menor do que já foi antes, com um nome novo para enganar a galera. Mas vai funcionar do mesmo jeito. Roubando seu dinheiro, pagando propina para o pessoal do Lula e fazendo obras que, no final das contas, não servem para nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.